O Mais Vida de hoje tem um prazer de receber a Miss Deaf, chama-se Elisa Mundine, que ela ganhou nas Ilhas Seychelles como a melhor modelo de pessoas com deficiência auditiva, aliás, são mulheres. Estou muito feliz em receber a Miss Deaf de Moçambique, aliás, de África, a representar o nosso país de uma forma condigna, não é? Mostra naturalmente que as pessoas com deficiência estão a pôr a bandeira de Moçambique além de fronteiras. Elisa, sabes que em 2015 inicia a sua carreira como modelo no Moçambique Fashion Week? Pode-nos contar como é que inicia a sua carreira até o desfilar no melhor evento de modos, neste caso, estou falando de Moçambique Fashion Week. Pode-nos contar um pouco como é que chega até lá. Há muito tempo, em 2015, as minhas amigas Lisete e Felizmina convidaram-me para participar no Moçambique Fashion Week. Mas, esse não era o meu sonho. Fui lá porque eram minhas amigas e estava à vontade. Participei e gostei. E a família? Estivem a desfilar, não é? Como é que têm encarado essa situação de ser modelo? De ser modelo, não é? Têm te ajudados, apoiados? A minha família estava muito feliz. Quando ouviram que fui eleita à Miss África, esperaram por mim com muito entusiasmo. Quando cheguei, abraçaram. Estavam todos muito felizes. Eles já pediam que eu ganhasse, que eu ficasse em primeiro lugar e, felizmente, venci. Todos ficaram satisfeitos e até fizeram-me uma festa em que toda a família esteve presente. Pois é, me dizia que ganhou o prêmio, não é? A Miss Deaf a nível de África. E lá são várias recomendações, são dadas quando volta para o seu país de origem. De tudo o que aprendeu. O que acha que vai implementar? Vai implementar em Moçambique. Bom, eu estive em Seychelles e recebi algumas recomendações. Disseram-me que devia fundar uma associação de Misses Surdas para promover esta área em relação às mulheres surdas. No próximo ano, eu volto para a Ilha Seychelles. É que eu, como jovem, devo procurar parcerias para continuar a desenvolver o meu trabalho nessa área. Pois é, mesmo na nossa reta final da nossa conversa, com a nossa Miss Deaf 2018. Elisa, qual é o conselho que deixa para todas as jovens surdas? Para as jovens surdas, eu quero pedir para elas se juntarem a mim e trabalharmos em conjunto porque a única coisa que precisamos é apoio e força. Precisamos estar todas juntas e unidas para alcançarmos os mesmos objetivos. Precisamos trabalhar com muito amor e com apoio uma da outra. Eu só ganhei porque tive força e apoio de outras meninas surdas. Então, devemos fazer o mesmo para podermos todas vencer. Pois é, é aqui um exemplo de superação. Um exemplo de que as pessoas com deficiência precisam de uma oportunidade para mostrar o que vale. Está aqui a Elisa, que muitas das vezes pode usar a imagem dela para campanhas de publicidade. Ela é a Miss Deaf 2018, a nível de África Austral. Está aqui, ela está disponível para trabalhos de publicidade, campanha, neste caso. E não só para a Moçambique Fashion Week e para os outros trabalhos que podem serem desenvolvidos. Devemos valorizar o que é de Moçambique e valorizar, neste caso, aquelas pessoas que têm lutado pela vida. Um exemplo da Elisa, que é a nossa Miss Deaf 2018. Assim que esteve vir na nossa companhia. Muito obrigado! Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!